Todas as condições de futebol do Flamengo, eles têm que ter a mesma metodologia, a mesma condição de esquema tático. Me encanta muito o futebol argentino, não sei se é você. É um futebol que joga para frente, marca no campo do adversário, é um futebol que tem a alma rubro-negra, tem raça, e esse é o DNA rubro-negro, isso é o que a torcida espera do Flamengo. Quem for membro do canal, além de concorrer a essa camisa aqui, que já acabou, esgotou na Adidas, essa camisa bonita pra caramba, pra mim a camisa mais bonita que a Adidas fez, do Flamengo, a camisa é essa aqui, esgotou em todas as lojas, eu comprei uma pra mim e uma pra sortear entre os membros do canal. É claro que o canal não é só de Flamengo, a gente tem de tudo, então se tiver alguém que não seja Flamengo que ganhar o sorteio, pode escolher outra camisa ou outra coisa, mas a camisa é essa aqui. Essa é a minha, eu não estou usando e luto, sacanagem, mas eu não estou usando porque hoje eu preferi vir de preto. E eu vou sortear uma igualzinha fechada pra um membro do canal quando a gente atingir aí, acho que 500 membros a gente pode fazer o sorteio. Então sejam membros aí do canal. E tem alguns outros links aqui na descrição. O primeiro link é a Segura o Bet, que é a Bet mais segura do Brasil. Eu dei umas dicas ontem, essa semana de Bet, mostrei pro pessoal que era a Bet com as melhores odds. Mostrei, está demonstrado lá, especificamente pro jogo do Flamengo, como a Segura o Bet estava pagando melhor do que BetSat, Sporting Bet, Bet365, Sportbet.io, todas as outras. Eu fiz um demonstrativo, está lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu pretendo fazer mais disso. A gente tem que fazer, né, Samu? A gente tem que fazer mais dessas aí. Vamos mostrar pra vocês como a Segura o Bet é segura, paga bem e paga melhor que as outras casas de aposta. Então o primeiro link está aqui. É o primeiro link na descrição. E o Valdir Vieira Monteiro Filho mandou 5 reais também e disse... Aí, na verdade, não foi nenhuma pergunta. Foi uma... Assim, ele falou o seguinte, eu tenho medo. Era Março Braga, o Flamengo era quebrado. Bom, se quiser responder... Eu quero, entendeu? Na era Março Braga, muita coisa aconteceu de boa e muita coisa aconteceu de ruim. E nós aprendemos os conceitos necessários pra que não voltemos ao passado. e pra que a gente entenda que os erros do passado não podem ser cometidos no presente. E foi um presidente que deu muito para o Flamengo e hoje tem 85 anos e a gente tem que dar o respeito e ter a noção do que aconteceu no passado. E o passado do Flamengo é rico de títulos. O passado do Flamengo é rico em conquistas nos diversos esportes olímpicos. E o passado do Flamengo também trouxe alguns fatores pra gente aprender com o presente. Eu sou um eterno estudante. do positivo porque é o positivo que eu coloco em cima do negativo. Então, muito me honra o apoio de todos. Sim, entendi. Maurício, você falou sobre... A gente falou um pouco sobre futebol, falamos no estádio, mas eu queria voltar para o futebol para as atualidades. Porque, por exemplo, o Tite, na minha opinião, como torcedor, fez um trabalho bem abaixo do que se esperava de um cara que disputou duas Copas do Mundo como técnico da seleção brasileira e tudo mais e no Flamengo não conseguiu desempenhar. Na minha opinião, ele não é um técnico ruim. Ele só não tem a característica de um técnico do Flamengo. Que, na minha opinião, também é um técnico mais ofensivo, um técnico que busca o ataque, um técnico como foi Cláudio Coutinho, como foi Jorge Jesus e por aí vai. A gente ganhou muito mais títulos e até projeção quando a gente teve esse futebol mais ofensivo. O contrato dele se encerra no fim do ano. Você pensa, caso você seja vitorioso, conversar com ele ou você tem outro estilo de técnico na sua cabeça? Scout, diretor técnico do futebol, metodologia. Para mim, em todos os subs do Flamengo, todas as condições de futebol do Flamengo, eles têm que ter a mesma metodologia, a mesma condição de esquema tático. Me encanta muito o futebol argentino, não sei se é você. É um futebol que joga para frente, marca no campo do adversário. É um futebol que tem a alma rubro-negra, tem raça. E esse é o DNA rubro-negro. Isso é o que a torcida espera do Flamengo. E é o que eu espero também. Mas tudo com profissionalismo. Ano que vem, nós vamos ter um profissional que vai debater todos esses assuntos. Certamente, eu vou cobrar dele. Na metodologia que o Conselho Diretor do Flamengo vai dar para que o Conselho Gestor do Flamengo possa gerir o futebol do Flamengo, um diretor técnico do futebol, vai ser esse. Eu quero um técnico com essa visão. O Flamengo para frente, o Flamengo com alma rubro-negra, o Flamengo com DNA rubro-negro. Então, eu não quero falar. Nós estamos disputando os campeonatos. O problema de renovação é o ano que vem. Eu não vou falar de um profissional que está contratado, porque eu respeito o Flamengo, eu respeito as competições, e eu respeito a gestão. Eu não estou aqui para criar ódio. Eu estou aqui para criar solução, para criar gestão. Eu tenho pensamentos antagônicos aos candidatos. Então, está na hora de eu explicar com filosofia, com metodologia, com planejamento. E isso, eu não abro mão, de planejar todas as competições e planejar com os nossos scouts, com o diretor técnico do futebol, quem vai ser o novo técnico do Flamengo para a gestão 2025. Maravilha. Por acaso, você conversou com o Jorge Jesus ou não? Todo mundo é. Vem cá. Essa é uma pergunta boa. Vem cá. O metodologia do Jorge Jesus é um futebol ofensivo? Te pergunto. Sem dúvida. É um futebol com raça? Saudades. É um futebol de alma rubro-negra? Sim. Como é que ele pode ficar fora da mente de qualquer rubro-negro? E como é que eu posso falar com qualquer profissional que esteja empregado e aqui colocar no ar que eu conversei e deixei de conversar? Não tem esse espaço na minha conta de ética. Se eu quero colocar o Flamengo com complice, com transparência, eu tenho que começar mostrando para o torcedor, para o associado, que a gente tem uma intenção de fazer um Flamengo profissional. Então, não posso ser amador nem no podcast. Está bom. Justo. Desculpe. Não, mas faz parte. Eu tenho que perguntar. Estou perguntando para todo mundo também. Porque se eu votasse, quem falasse, vai trazer o Jorge Jesus, eu votava. Apesar que eu sei que é impossível falar isso agora. Até porque ele está contratado, até porque não depende só do Flamengo, até porque é um sonho e sonho a gente busca para virar realidade. Mas depois com a caneta. Antes da caneta não dá. Aí é tiro eleitoral. Eu não vou fazer aqui presepada eleitoral. Eu jogo com a verdade sempre. Você me conhece, Rafael? Sim, conheço. Mas vou perguntar do qualquer jeito. Faz parte. Afinal de contas, a gente já sabe que a multa é 8 milhões de euros. Não é nada para o Flamengo. É mais barato do que pagar. Rafael! É mais barato do que pagar o... Deixa para lá. O Antônio Maldoné, Maldoné ou Maldonete, não sei como fala, mandou 5 reais e falou aqui o seguinte. Maurício, na sua gestão teremos um VP de futebol ou um diretor técnico? E como você pensa se expandir a marca internacionalmente? Bom, diretor técnico, o VP de futebol, eu sou estatutariamente compelido a colocar, mas não vai ter interferência no futebol. É diretor técnico. Como hoje as grandes agremiações, os grandes concorrentes nossos, os grandes adversários do mundo, a maioria tem essa formatação e nós não vamos ser diferentes. Internacionalizar, eu falei com o Casa Flamengo, com a condição de verticalização, com o convênio com vários clubes, a gente tem condição de fazer o Flamengo ainda mais forte internacionalmente e vamos fazer. Sim, maravilha. E com as embaixadas e consulados, que é um projeto que eu já faço a internacionalização do Flamengo, e a gente vai aprimorar esse projeto, que já é um projeto de sucesso. Perfeito. O terceiro link é o link do curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. O Peter é flamenguista, é um grande flamenguista, inclusive, e tem um canal, tem vários canais na internet, mas ele é dono do Ei Nerd, que é um canal nerd que tem mais de 13 milhões de inscritos, ele também, enfim, dá dicas de finanças, dicas de investimento. Então, é um cara que vale a pena, eu recomendo, depois que a gente fez, nosso canal saiu de 40 mil inscritos para 255 mil inscritos. Tá bom? Então, a gente super recomenda e vocês têm sete dias para pedir o dinheiro de volta. A gente tem o link do Mercado Livre aqui para uma camisa que está esgotada, que estava em promoção do Flamengo, mas qualquer produto, qualquer coisa que vocês queiram comprar, o Mercado Livre tem, entrega rápido. Acabei de comprar um acendedor de churrasqueiro que vai entregar... Ah, está disponível? Então, está disponível. Essa camisa, aquela terceira camisa preta que a Adidas fez, bonita para caramba, está acabando, e se tiver acabada, não tivesse o tamanho, tem várias outras coisas. Está mais barato do que nas tailandesas falsificadas, e é oficial. Vocês ajudam o patrocinador do Flamengo, que é o Mercado Livre, o patrocinador do Flamengo, que é o fabricante, a Adidas, e o Barbacast também. Tá bom? Eu também gostaria de falar que a gente está com uma parceria com a GolCase, tem o cupom lá, INSTAFLA, para vocês ganharem um desconto legal lá para comprarem capinha. A nossa capinha ainda não chegou, mas vão chegar três capinhas aqui e em breve a gente vai fazer sorteio também para o clube de membros. Então, na GolCase tem cupom INSTAFLA para vocês, enfim, comprarem lá, copos, carecas e produtos oficiais, tá bom? Também capa de celular e tudo mais.